Olá, estudantes da sétima série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre reportagens. Vamos lá? Quando uma pessoa deve receber educação financeira? Você acha que desde criança uma pessoa deve receber educação financeira? Aliás, o que vocês, alunos da sétima série, sabem sobre isso? Vocês pensam sobre isso? Conversam com adultos sobre isso? A partir de qual idade alguém está pronto para decidir sobre o que consumir? Será que uma criança pequena, bem pequena, ela já sabe o que ela quer ou pode consumir, comprar ou não? Vamos pensar sobre isso. Vamos à leitura de uma reportagem que fala sobre isso. A publicidade infantil, restrição da publicidade infantil, proteção ou intervenção? No caso de crianças, cidadãos, informação, é preciso avaliar não só as condições que ela tem para avaliar o conteúdo que recebem, mas o quanto os pais e a sociedade são responsáveis pelo que lhes é direcionado, com o objetivo de dispor sobre o abuso da publicidade e da comunicação mercadológica, o Conselho Nacional de Direito das Crianças e do Adolescente, CONANDA. Então, esse trecho aqui diz sobre a capacidade da criança de realmente decidir o que ela quer, ou ela deve ser direcionada, orientada por um adulto. Continuando aqui, a CONANDA editou a Resolução 163, visando a proibição de qualquer propaganda que seja dirigida a crianças. Essa normativa gerou reação de publicitários que defendem a sua liberdade de expressão. Além disso, esse tipo de medida desperta o debate sobre até que ponto o Estado pode intervir no poder de escolha das pessoas. Então, essa reportagem gerou bastante polêmica entre os publicitários, os profissionais que criam ali as propagandas sobre até que ponto o Estado pode interferir no poder de escolha das pessoas. Lembrando que nós estamos falando de crianças e menores de idade. Vamos pensar um pouquinho em grupo. Quem deve decidir sobre o acesso das crianças às propagandas? São os pais irresponsáveis ou o órgão do poder público? O que você pensa sobre isso? Os pais devem orientar e decidir sobre o que as crianças devem consumir com relação à propaganda ou não? Ou o órgão público tem algum poder sobre isso? Vamos pensar um pouquinho que os órgãos públicos, eles são criados ali para defender o interesse das crianças e dos menores. Pensem sobre isso e reflitam com os adultos. Damos nome, também vamos ver, né? As conjunções. Damos nome de conjunção e locução coordenativa. A palavra ou expressão que relaciona duas orações, que liga os termos que tenham função sintática idêntica. Então, as conjunções são termos que servem para ligar e dar sentido às orações. Olha o exemplo. Essa normativa gerou reação de publicitários que defendem sua liberdade de expressão. Além disso, esse tipo de medida desperta o debate. Veja que eu usei uma locução conjuntiva aqui, além disso, e ela tem ali o sentido e ela funciona como adição de informação. Ela está adicionando. É uma locução conjuntiva. Neste vídeo, nós falamos sobre a reportagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho